Quebra do Osso Eu tô de boa, velho, preparando aqui carnaval, nós estamos hoje gravando, é quinta-feira, o carnaval vai começar Já fez os passos pra você não ser dragado pelas criaturas ali? Não, já tá tudo tranquilo, já fiz os rituais lá dos Iluminados dos Senhores das Sombras E aí, eu acho que vem muito a calhar essa pauta, né Pedro? Porque no Garocast passado, que a galera tá ouvindo, que foi lançado hoje, né, nessa mesma quinta-feira, dia 28 A gente tá falando sobre malditos, aí vem aí o carnaval e tal, toda essa coisa toda, né E aí é pra fechar, pós-carnaval então, a gente tem o Quebra do Osso sobre então os malditos famosos da literatura de lobisomem, né Em especial ali a trindade negra, da qual a gente vai falar E aí eu acho que a gente faz essa peregrinação pela WIRM, vamos dizer assim, num momento muito propício, eu diria E como os ouvintes do Garocast já sabem, a corrupção do carnaval, especialmente quanto ao chocos, ela se estende por algumas semanas a mais do que o normal E aí depois desse Quebra do Osso, semana que vem, lançamos também o teste de enigmas sobre um assunto correlato É, exatamente, né, porque... Então fica aí de orelha Porque o ancião aqui vai ter que, né, ir pro carnaval e tal, e vamos ver quantos círculos da espiral negra eu vou descer Eu não sei quando é que eu torno, não, então o Pedro tá responsável por lançar o teste de enigmas aí, depois do carnaval, tá galera? A culpa é dele Mas, então vamos lá, então, Pedro Nos Quebras do Osso, né, já desde a temporada anterior do Garocast, a gente tá sempre relacionando os assuntos E aí quando a gente falar das tribos, a gente sempre menciona, então, o personagem em assinatura aqui no Quebra do Osso Explica um pouco dele, né, e tal Faz esse paralelo com o metaplot que existe no Zona Apocalipse e aquele personagem E aí quando a gente tava, quando a gente gravou sobre malditos, a gente pensou Porra, o Quebra do Osso vai ser sobre o que exatamente? E aí deu uma certa dor de cabeça, até que a gente pensou Porra, a gente pode fazer a mesma coisa com, entre aspas aqui, os malditos assinatura, né Eles não são tantos Já na terceira edição eles acabam revisando isso Eles colocam lá os malditos, seus tipos de malditos Mas eles não vão dando nomes a esses malditos, por assim dizer Mas a gente lembrou que no livro da segunda edição Aparece lá a Trindade Negra, né Que são três malditos lá Eles vão personificar ali um rastejante Nexus, um psicomaquia e um esguio E aí a gente, pô, a gente pode ir nesse sentido Então a pauta desse Quebra do Osso vai ser exatamente isso Nós vamos falar de alguns malditos Que eles vão aparecendo aí durante o metaplot de Lobosão no Apocalipse Uaca! Isso seria bem mais foda, hein? Isso seria bem mais foda, exatamente Bem, primeiro pra poder ambientar os nossos ouvintes Eu acho que é muito importante a gente entender que Na segunda edição, o cenário de Lobosão no Apocalipse, né No livro básico, ele é apresentado ali em Nova York Você tem o Cairn e tal Mas tudo gira muito em torno da Cida Verde, do Protetorado Norte, né Que é onde tem o Albrecht e tal E a coisa, ela fica muito por ali Então, a Trindade Negra, né Essa, entre aspas aqui, essa matilha Ela percorre ali a penumbra Dos arredores de Nova York Então, eles são malditos poderosos São malditos famosos ali naquele cenário Mas eles são influentes e eles estão lá Saca? É uma coisa que os garotos de lá Eles vão acabar enfrentando e tal E tudo, etc Mas eu não acho que Por mais que eles apareçam no livro, né Assim, nossa, a minha matilha, sei lá Matou o FEC É um dos membros da Trindade Negra Aí toda a nação garotou Porra, caralho e tal Não, é uma coisa muito regional No meu entender Apesar deles serem famosos Eles são malditos Muito, entre aspas, aqui, tá, gente Pequenos Eu quero te fazer uma pergunta Justamente sobre isso aí Você tá falando sobre o tamanho Ou o poder desses três Dessa Trindade, né E aí nós temos nossa própria Trindade De malditos também Brasil em Fúria Que daqui a pouco o pessoal vai poder estar lendo Que é o Acoru, Halayki e Kumatu A fome, o genocídio e a escravidão E aí, se a gente for pegar as duas ideias aí Como cânones, né Pertencem ao mesmo universo Qual dessas Trindades é maior? Só pra eu ter uma dimensão De como você vê as coisas Cara, do jeito que eu entendo A Trindade do Brasil em Fúria Ela é maior Ela representa conceitos? Além do falar representar conceitos, né Os nossos malditos Eles estão ali meio fora Dessa classificação, né Que a White Wolf deu pra Trindade Negra E eles são também nacionais, né, cara Eu acho que eles estão mais pra um encarna Do que pra malditos Eles estariam... Tanto é que eles são um encarna Um encarna... Como é que fala? Um encarna que se auto-alejou, né É, exatamente Talvez... A gente já mencionou isso, né No cast aí Que a gente falou Sobre o Brasil em Fúria Se eu não tô muito enganado Acho que é o quem, Pedro? O 40? O 40, acho que é o 40 E aí... A gente tem lá A primeira serpente, né A gente tem então O Ucupeua E o Ucupeua Se divide Então, se eu for tentar Colocar isso numa escala Pra eu não apelar muito Vou colocar que o Ucupeua Ele é um encarna E os outros três membros Eles seriam avatares de encarna Sacou? Entendi Então, na escala hierárquica Ali dos... Dos malditos Eles estariam mais... Em posições mais elevadas Do que a Trindade Negra O que não é... O que não é dizer Que a Trindade Negra Seja uma bosta Ou... Ou seja interessante Ou muito fraca também, né Não é isso que a gente está falando Não, não, não Muito longe disso Cosmológico e tal É, justamente isso que eu estou falando Se você for pensar Que a nossa Trindade, né A fome, genocídio e escravidão Ela trabalha ali Claro que ela vai ter centro de poderes Mas ela trabalha num âmbito nacional E a Trindade Negra O Gorgul, Raz e Fek Ela está... Ela é um problema de Nova York Por maior que Nova York seja Nova York não é o Brasil, porra Então, vencer um desses Sei lá, o Encarna da Fome, por exemplo Porra, isso seria uma coisa muito maior Do que vencer o Gorgul, por exemplo Sim Né Mas, então vamos lá Esse... A Trindade Negra, né Ela seria, então Uma matilha, como eu mesmo disse De seres malignos E os membros delas são Gorgul, que é um rastejante Nexus O Raza, que é um esvio E o Fek Que é uma... Uma... Psicomaquia Como eu já disse, né Eles estão na penumbra Da cidade de Nova York E lá eles ficam tecendo Planos, né Contra os humanos Mas que eles também podem ser Encontrados Em outros lugares do mundo espiritual Né Uma vez que eles estão Atratando seus próprios Desígnios espirituais Vamos dizer assim Então Eles não estão presos Na cidade Eles são uma ameaça Para a cidade Mas eles não estão presos Na cidade Até porque Vale lembrar que a gente Tá falando de malditos aqui Então esses caras Eles vão entrar em Modorra Eles vão Pros reinos brais Dos quais eles pertencem E tal E eles vão Tratar seus próprios assuntos Nas cortes espirituais Então A gente topar com Um desses caras Em outro lugar, né Beleza A Trindade Ela é É uma organização Muito frouxa E tem umas bizarrices Aqui A gente tem que Sempre salientar Que isso aqui A gente tá tratando De lobisomem Segunda edição Uma das bizarrices Que eu acho É que Caso você fosse Apontar um líder Da Trindade Negra Você apontaria O membro mais poderoso Desses três malditos Que seria Gorgun Né Que é Um rastejante nexus E aí Já vem a minha Primeira crítica Porra A gente Falou bastante No teste de enigmas Que vai sair Na semana seguinte A gente falou Também Quando a gente Fala no Garocast De malditos Aí você tem Um rastejante nexus Que ele é Completamente alienígena Ele tem Ele Os pensamentos dele Os planos dele Ele tá completamente Fora da Nossa realidade Daí você entender Que ele É um líder Dos outros dois Muito entre aspas Essa palavra De líder aí Eu acho muito bizarro Saca? Aham Eu vejo É, os interesses dele Não Eu acho Eu não Colocarei eles Como um líder Porque O líder Tem uma agenda Tem um Objetivo claro Tem, sei lá Uma disciplina Ou então Missões A estipular E pô Não parece muito Isso Com Um pensamento Ou um comportamento Alienismo Aham É, exatamente É, eu acho Ele é bem poderoso E tal Mas Eu não colocaria O O Burbu Como Como o líder Não Não tem Um sentido muito Uma liderança Sendo que ele é tão estranho Até Para os padrões De malditos É, tipo Fazendo uma associação Com coisas que estão Na moda É como se o Hulk Fosse o líder Dos Vengadores E eu não tô falando aqui Do Bruce Banner Tô falando do Hulk Mesmo Porque A gente pode discutir ali Mas ele deve ser Uma das criaturas Mais poderosas Do universo Marvel Certamente Dos Vengadores Também E aí você coloca ele Como líder E o Hulk E o Hulk Quebrando A porra toda Saca Então Eu Eu Numa reinterpretação Da Trindade Negra Eu mudaria isso aí Eu colocaria um dos outros Membros da Trindade Como líder E aí Aquela coisa Do Sei lá Release the Kraken Saca Sim Ele não precisa ser O mais poderoso Em combate Não Eu acho que Eu colocaria o FEC Por Dois motivos Esse motivo aí Que você Descreveu De não ser A entidade Alienígena Estranha E porque também Ele é o único Dos três Que tem uma figura Humanoide E aí Tornar ele Um vilão É muito mais fácil Pra termos narrativos Tipo assim Claro Os outros são vilões Do mesmo jeito Não perdem Nenhum status Nem nenhum tipo De crise Que possam representar Mas o fato De ser humanoide Você cria Maior empatia E também Maior antipatia Que é o propósito Sim E eu acho que tem Uma outra coisa também O fato do FEC Ser uma Psicomaquia A gente tem que lembrar Que a psicomaquia São quem São espíritos Os malditos Que se alimentam De medo E tal Da força Vital Aquela coisa toda E os outros dois Eles são Criaturas mais de combate Saca? Sim Ele é um mastermind Literalmente Isso Exatamente Mas o que pode Ser utilizado Essa ideia toda Que a gente falou Pode ser utilizada Pra representar O seguinte Os Garou Entendem que o Gorgul É o líder Porque assim Eles parece Tanto pelo seu comportamento Natural de lobisomem Quanto pelo fato De Do FEC Ser Talvez Um líder Capaz O suficiente De não se mostrar Como tal Para os Para os lobisomems Pode ser uma Uma forma De se usar Isso aí em jogo Acho legal Bem Então vamos continuar Aqui a respeito Do Gorgul O livro Rastejante Rastejante Sabe por que Ele não é Completamente compreensivo Completamente compreensivo Justamente por causa Dessa inteligência Alienígena dele Então tipo assim Por que ele quer Ele quer porque ele quer Porque o escritor do livro Colocou essa porra aqui E agora tem que se virar Com essa merda Mas enfim Reunindo seus aliados Reunindo seus aliados E tal Então ele não é uma ameaça Vamos dizer assim Tão presente Né Sacou Com um Rastejante Nexus Quando ele se Mostra Os Garou Ele é Uma criatura Insetóide Gigantesca Com grandes E longos Membros E ele tem Um Os dedos dele São meio tipo De aranha Assim Saca E ele tem uma carapaça De quitina Também E tal E os Garou Acham que ele é um agente Da duradoura de almas Saquei Sacou E aí É um link Que a gente consegue fazer Que você consegue Imaginando Que Os outros Também vão fazer parte De aspectos Distintos Da WIRM Assim Já é uma trindade negra A WIRM já é uma trindade Então cada um vai representar Uma coisa aqui Vamos lá então Agora a respeito do Raza Raza é um esguio Né Isso É O Raza é um esguio E aí por conta disso Ele tem uma Uma aparência Né Que é levemente Semelhante Como se fosse um cruzamento Entre um humano Um lagarto E um mamífero predador Então assim Ele tem algumas escamas Reptilianas E as As protuberanças Ósseas dele São todas pontiagudas E tal Ele tem muitas Muitas semelhanças Com lâminas Né Então as garras dele Tudo É tudo muito afiado A gente vai lembrar A gente vai lembrar aqui Que os esguios São uma das Muitas das Raza Uma das muitas Raza De malditos guerreiros Né Da Da WIRM Então que A A aparência dele Tende Potencializar Esse 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 instinto Assassino Né Da criatura Cara Tem um filme Horroroso Que foi assim Durante anos O filme Que eu considerava O pior Que eu já tinha visto Chamado Som do Crovão Que é com Sir Ben Kingsley Olha só Pois é Mas é um filme Muito ruim Que a premissa dele É De viagem no tempo O pessoal faz Uma espécie de safari Na pré-história E aí O cara pisa lá Numa borboleta E tudo fode Né No futuro E aí Tipo assim Nos tempos atuais Tem umas ondas De choque Que vem É Vem Alterando A A linha do tempo Saca A conta do Que foi feito Lá no passado E aí Uma dessas alterações Traz uma criatura Que é uma mistura De humano Macaco E lagarto Que é Ridículo Cara Eu recomendo Esse filme Só pra dar risada É bem ruim Tá bom Cara Esse filme É ruim demais Vale a pena assistir Tem minhas dúvidas O O Raza E ele Costuma vagar Pelas ruas Da penumbra De Nova York Buscando Suas vítimas E essas vítimas Podem ser qualquer Coisa Eles podem ser Espíritos No mundo Espiritual Naturalmente Ou até mesmo Humanos E agora No mundo Material Que ele tem Através dos seus olhos Ele está Ele frequentemente Ele está espiando Agora Espiando com E maiúsculo Porque ele está Enxergando Através da película E aí ele fica Procurando Essas Vítimas E O que é bizarro É que você tem O rastejante Nexus Na Trindade Negra E o Raza Que é O esguio Ele seria O Brutamontes Vamos dizer assim Ele seria O leão de chacra Da Trindade Negra Que o livro fala Que enquanto O Gorgul Ele está Planejando As coisas E tramando O Raza É a pessoa Que age E isso Para mim É muito bizarro Cara Imagina Que você tem lá O rastejante Nexus Está montando Um plano E ele cola Lá no esguio E fala assim Ô mano Nós vamos fazer Isso aqui Vai lá Sei lá É É estranho Eu não acho Esquisito O esguio Ir para o combate Porque Ele é justamente A raça Guerreiro Isso daí Eu entendo Perfeitamente Eu acho bizarro Um rastejante Nexus Planejar E o outro Agir Saca De acordo Com os planos E o rastejante Nexus Porra É Eu também Acho esquisito Já que O rastejante Nexus Ele parece Tanto com as Criaturas De Lovecraft Né Por ser essa Coisa estranha Super poderosa E Com uma mente Que opera Por outro Túnel de realidade Eu acho Que seria interessante Para o pessoal Que quiser Explorar Essas ideias Dar uma olhada Nos contos Em que é citado O Azatote Que essa criatura Ela é realmente A criatura mais poderosa Do mito De Lovecraft Saca Como se fosse Um deus mesmo Não é sobre Interessante Instigante Do que porra Dois agentes Que tem um plano Contra Nova York Saca Isso aí Soa muito Muito infantil Eu boto Eu boto fé Que ia ser legal Se a trindade Negra Se tivesse um Tá Vamos extrapolar A coisa aqui Se tivesse um culto Que tem os seus servos Sejam eles Fomores Dançarem da espiral Negra Ou humanos Mesmo Talvez Influenciados Por malditos Ou não Que eles estão Louvando uma divindade E essa divindade Seria Eles entenderiam Que o nome dela É Gorgun Saca E esse louvor Vai alimentar O poder De Gorgun E eles esperam Que um dia Vai vir Pra terra Não precisa ser Pelo mar Igual o Cthulhu Mas ele vai E cola aqui E nisso E você tem divindades Entre aspas Aqui Menores Como o Fek Ou como o Haza Então imagina Que o Haza Ele fosse Um espírito Desse De batalha E tal E etc Um general Um general Isso Que ele seria O supra sumo Desse Desse Culto Mas Que os membros Do culto Que fossem Dedicados Ao combate Que eles fossem Então Sei lá Entre aspas Aqui Abençoados De alguma maneira Caso Amaldiçoados Pelo Haza E aí Esses caras Têm alguns tipos Algum tipo de poder E tal Alguma coisa assim Saca Bota fé Cara Gostei muito Dessa dinâmica E eu Eu expandiria ela Com o que eu tinha Falado antes Porque Para ser uma trindade Eles tem que estar ligados De alguma forma E aí Eu gosto da ideia Do Gorbun Ser a maior Entidade Realmente Essa coisa Alienígena E que existe Um culto Em volta dela E que O maior Aproveitador Dessa energia Desse culto Desses fiéis E tal Seria o FEC Que por trás Dos planos Estaria controlando As outras entidades Ou tentando Obter controle Dessas entidades Através Seus poderes mentais Sabe E aí O interesse Do Raza Ele é mais objetivo Afinal de contas O cara É uma criatura Da guerra Então aí Sim Ele pode querer Se valer Dessa Dessa multidão Desse culto Talvez nem seja Uma multidão Mas desses Entre aspas Minions Para Enfim Para tacar o terror Ó Interessante Curiosamente Eu acabei de montar Uma crônica Aqui na minha cabeça Com essa história Do culto Da trindade Mas beleza Bem Só para Fechar isso Que a gente estava Falando a respeito Do Raza É que Os lobisomens Entendem também Que ele seria Um agente Da fera da guerra Então se Você tem ali O Gorgul Como devorador Da Agente Da devoradora De alma Você tem razão Com o agente Da fera da guerra O que nos leva Logo A entender Que o FEC Vai ser Obviamente Um agente Da Corruptora E é exatamente Isso O FEC Ele é Uma Psicomaquia Que novamente Só para ficar bem claro São entidades Que eles se alimentam Do medo E da força vital Dos seres humanos Eles vão Possuir Humanos Enfim Esse tipo De coisa A gente já Mencionou Isso Transformou Os caras Em serial Killers E tal Essas paradas Eu já matei ele O FEC É Como assim Me explica Ué não A gente estava jogando E eu matei o FEC Tudo bem É não na mesa Essa parte que você tinha matado Eu entendi Eu não lembro Foi um dos primeiros jogos Que eu joguei com o meu irmão E aí o FEC Vem no livro Então a gente usou O que tinha E se eu não estou enganado Eu estava jogando Com o meu primeiro octena Que foi o que eu joguei Com você Que depois Joguei mais algumas Sessões Entendi Aquele cenário Lá de Nova York Apesar de que o personagem Era de Montes Claros Só aproveitei a ideia Saquei Bem O FEC Ele Dentro dessa classificação De psicomaquias É dito no livro Que ele é muito mais poderoso Do que qualquer um De espécie E aí Pedro Tem que Querer confluir Para a nossa ideia Do culto Em que FEC É o cara que manda mesmo Mas que Apesar disso Ele é o menos poderoso Da trindade Pelo menos É o que os Garou E o resto da trindade Acredita Então Olha o plot Formou aí E porque essa informação Que eu acabei de dar Ela está no livro Cara Olha só que legal Temos o FEC Como uma espécie De Lex Luthor Porque ele não é O mais poderoso Dos vilões Mas ele é Certamente O que controla Lá A liga do mal Vamos dizer Aí tem o Sei lá O Solomon Grand Ou então O Bizarro São essas criaturas De poder Absoluto Mas que a mente Ou eles são muito burros Ou então Vivem em outro tipo De realidade Mais ou menos Como o Borobu Porque você também Tinha falado do Hulk Fica uma comparação Semelhante E o O cara da guerra Tipo o Deathstroke Lá Sabe É uma comparação Que eu acho que funciona Porque aí você vê Que a dinâmica Entre esses Esses três tipos De personagens Esses três arquétipos Ela tem que ser tal Que porra O mais O mais alienígena Não faz muito sentido De ser o líder O livro ainda fala Que apesar de ser O menos poderoso Que o Fek Ele é de longe Ele é o O mais Astuto deles O que faz muito sentido E que o poder Que o Fek possui Assegura Que ele possa Atacar os Garou Que ele possa Ferir os Garou De maneira que Os Garou Eles não conseguem Vamos dizer assim Contra-atacar Ou pelo menos Que eles tem Uma dificuldade Mais óbvia Do que Um rastejante Nexus Que apareceu Na porra do Central Park Né mano Então Você vai Você acaba Disseminando Você vai Pulverizando Essa ideia Do mal Do Fek Em outros aspectos Você consegue Fazer uma parada Mais bacana Na minha interpretação Porque O que é que o Fek Fazer Ele vai Possuindo As pessoas Das quais Lobisomens Gostam Então A gente pode Imaginar parentes E tal Tudo Enlouquecendo Esses caras Né Eles dizem Que talvez O Fek Seja o Mais maléfico Mais maligno Da trindade Mas ele não é O mais temido Ele tem Uma Uma Aparência A aparência dele É um Parece o Barão Samedi É Só que ele é De uma raça Indeterminada Né É Né E ele tem Mucos Que eles vão Saindo Dos Orifícios Dele Todo Pingando O queixo E pingando O nariz E tal Aquela porra toda Tipo uma gripe Muito foda Que esse cara tem E que ele tem Os olhos Que os olhos Dele são bonitos E que eles Brilham com compaixão Só que essa compaixão Assim como Tudo a respeito Do Fek É uma mentira Que ele só usa Esses olhos Para poder Para poder Atrair as presas Dele Né E aí Bem Enfim Ele vai ter Todos eles Vão ter os encantos De acordo Com os Cantos Dos Dos seres Né Da classificação Da qual Eles pertencem Né Então Uma psicomaquia Um esguio E um rastejante Nexus Aí Cara Eu gostei Bastante Dessa Releitura Vamos dizer assim Que a gente Acabou montando Saca É uma releitura Que quando você Vê mesmo Ela não Contraria O que está Apresentado É como se fosse É como se a gente Estivesse lendo Uma entrelinha Aí né É Não tem Nenhuma indicação Para corroborar O que a gente Está falando não Mas também Não tem nada Que contrarie Veementemente Essa ideia Então é uma possibilidade É eu diria Que é aquele tipo De coisa Que a ideia Está ali No texto Saca Ela não fica Ela não está clara Mas ela está ali No texto Então Você só Tem que ter o trabalho De ir lá E buscar O que eu me pergunto Por que você acha Que eles tiraram A Trindade Negra Da terceira edição Você acha que é porque É uma coisa muito regional Não Eu acho que é para Tentar fomentar Que os narradores Os jogadores Criem suas próprias coisas Ah Entendi Não sei se Não sei se Isso é uma tendência Conforme as edições Vão passando Eu sei que é uma tendência Atual Mas Naquele período Eu não consigo Realmente assim Analisar Mas pô Os livros Da segunda edição Tem vários Quer dizer Vários não Tem alguns monstros Né Não sei se isso daí É É realidade Na terceira edição Sim Não Não Na terceira edição Não tem Não tem tantos Né Mas enfim Pode ser E aí Aqui agora Eu queria Usar O espaço Que a gente está falando De malditos famosos Para falar De um maldito Que participa Diferente Da Trindade Negra Né São malditos Que participam Ativamente Do Metaplode Do Zona Apocalipse E aí Esse maldito Ele está ali Descrito Nos novels Na série de novels Lá do Tribe Novels Que é É impossível de falar A gente desculpa Mas é Joclat Matrik Né Que é conhecido também Como o Dragão da Croácia Porque O que acontece É que eles fazem Um Um conclave Lá Na Na seita Da Karim Jalsdott E aí Tem lá Um tanto de gente Aparece uns dançarinos Da Espiral Negra Que eles falam Que eles estão amando Do Arcade O pau quebra Aquela confusão toda Não sei das contas E Tem um rio Lá Que O rio está morrendo O rio foi envenenado O espírito do rio Vai morrer E tal Etc E tem um culto da Uia Que já atacou Alguns Kairnes Que eles estão querendo Uma pedra da lua Que é para trazer Esse dragão Da Croácia E o que acontece É que O começo do livro Inteiro da série É Os garotos Só vão perdendo Logo nos Nos dois primeiros livros Se eu não estou muito enganado Agora A memória está Me falhando um pouco É Nos dois primeiros livros Eles perdem Os garotos Vão se fudendo E tal Etc E os Dançarinos do Espiral Negro Eles acabam por chamar A Joclat Matrix E aí Eles vão se organizando Para poder Tentar vencer Aquela coisa De ir para uma batalha final E tal E lutar Comprar A Joclat E aí O Albert Até chega lá E não sei o que Tem essa história toda Você tem a Matilha lá Dos Dois rios Lá Que ela é formada Pelos novos personagens Da assinatura Porque É bom lembrar Que na segunda edição Você tinha alguns personagens Da assinatura E na terceira edição Você já tem personagens Da assinatura Para cada uma das tribos E esses personagens Da assinatura São aqueles personagens Que aparecem Na descrição De cada uma das tribos A gente já falou De alguns deles Aqui No cast Você tem lá A M Sem vozes Por exemplo Você vai ter A Big Cis Que é uma das Roedores de ossos Você tem A Julia Spencer Dos andarilhos Mas enfim São personagens Que eles estão ali No segundo Terceiro posto E tal Uma coisa do tipo Até para Para a narrativa E escalar Para uma coisa menor Para a narrativa Estar mais próxima Da sua mesa É porque Ia ser muito bizarro Você ver No novel Aí montam a matilha Albrecht O Yuri Konieto Com a Tamara Tvarivich O Gogol Enfim né Aquela coisa toda Aí você fala assim Pô tá beleza Porque se esses caras Não resolveram o problema Da WIRM Não vai ser a gente De toda forma A Joclate Matrix Ela toca o terror Ali no leste europeu Enfim Um treco Foda pra caralho E aí E aí rola parada Lá com o Albrecht Porque Lá no Silver Crown Tem a história De que quando O Albrecht Ele busca lá A cor de prata E ele toma A posição Como rei Dos garotos E volta a ser o líder Do Protetora do Norte Ele tem que dar O primeiro decreto dele E todo mundo acha Que ele vai matar Vai mandar que O Arcade Seja morto né E ele só manda O Arcade embora Aí você tem Toda aquela parada Meio Gandalf Da coisa Que não Eu não posso matar O cara E tal E eu quero Que o meu primeiro ato É uma coisa Que prova Que o Albrecht É diferente Porque ele quer Que a primeira ação dele Como rei Não seja matando Um cara Então muito entre aspas Ele perdoa o Arcade De novo Muito entre aspas Porque ele fala Você está expulso daqui Você é um pari Vai voltar pra Rússia E tal Vai voltar pra Rússia andando E é isso que o cara faz E aí no final das contas Acaba tendo o seu valor Da mesma forma Como o Frodo Não mata Gollum E é Gollum Quem joga o anel De aspas aqui No final das contas O Arcade Ele se provar Ele conversa com a M sem vozes Ele conversa lá Com o Stuart Lá dos Fianna O Hagabach dos Fianna E o Arcade O Garra de Gelo O mais puro De gerações De Presas de Prata É ele quem Graças a um sacrifício heróico Ele acaba destruindo A Joclate Matrix Então só pra poder Dar um resumo E pegar Esse gancho aí Do metaplot De Lobisomem Tem algum outro famoso? Algum maldito famoso? Cara Então Eu fiquei pensando muito Porque você tem Por exemplo No Last Battle O Konietzko Enfrenta o maior Rastejante Nexus Já existiu Só que esse maior Rastejante Nexus Ele não tem nome Não tem nada Ele aparece Ele é só Rastejante Nexus Eu imagino Porque se ele é o maior Ele é o que define É Exatamente Mas é aquela coisa Então vamos aqui Pro Konietzko Vai lá pra cima dele Sozinho E ele fala assim Não Vocês ficam de boique Essa porra aqui é minha E mata o cara Morre no processo Mas ele Spoiler Mas ele Ele acaba matando A criatura também Mas é aquela Deus Ex Machina Total Vamos colocar um bichão Aqui Alguém pra se sacrificar E bola pra frente Futebol Clube Tá ligado? Tem também Devoradoras Tempestades Que a gente já falou No No cast de Wild West Exatamente Exato Tem aqui os nossos Três Que vão Vão estar aí Disponíveis No Brasil Puro daqui a um tempo E eu criaria Mais alguns Tipo? Eu gosto de Utilizar mitologias Então Porra cara Eu usaria muito Pazuzu Parece meio comédia Mas realmente Olha só Pazuzu Ele é ligado Ao vento Ele tem conexão Com leão Com cães Com insetos Com escorpião Certo? Ele é representado Ele é representado Como um deus Que dá a vida Mas também Mata Que traz a destruição E ele é ligado A fome E estiagem Então tem um monte De atributo Interessante Para você explorar No jogo E que Para mim Parece muito Com religiões animistas Porque é né É uma coisa Antiga e tal E fora que Cara Tem as representações Aí Graças ao exorcista Que Só Se aproximam Mais e mais Da ideia De O irme Da corrupção E etc Entendi Cara Eu acho Que dá Para fazer Realmente Um monstro Sabe Dele Não só Não só O espírito Que possui Garotinhas Que eu acho Muito doido Mas também Uma criatura De cabeça De leão Com asas E que traz Enxames De gafanhotos E destruição E tudo mais Bem foda E ainda tem A possibilidade De você fazer Uma Uma abordagem Dos temas Religiosos Porque A ideia De transformar Pazuzo Num demônio Cristão Já é um Sincretismo Então tira Digamos assim Tira a culpa Ou qualquer risco De você tratar Esse Ser mitológico De maneira Desrespeitosa Porque Entre aspas Já foi feito Antes Já aconteceu Uma mistura Com mitologias Que dá Uma liberdade Maior Para você tratar Isso daí Como um personagem E não como Sei lá O dogma De alguém Tem uma coisa Que é interessante Que poderia ser Até o Princípio De um plot E O Pazuzo Apesar dele ser Um demônio E tal Ele é também Representado Como o inimigo De uma Deusa maligna Lá Que se chama Lamastu E essa Lamastu Era uma Deusa Que se alimentava De crianças Recém-nascidas E aí Por conta Disso As mulheres Grávidas Usavam Amuletos Do Pazuzo Sabe Para se proteger Dessa Lamastu E aí Eu penso assim Fúrias negras Talvez as fúrias negras Pudessem ter uma aproximação Da Wirme Através De um maldito Pazuzo Saquei Saquei Não Interessante Essa parada Mas aí Se a fúria negra Também se aproximar De mais De Pazuzo Tem o risco De ficar vomitando Verde Se a gente for olhar Praticamente Em toda a religião Você vai encontrar Esse tipo de coisa Então A gente já falou Disso Você pode pegar O livro dos monstros De Day Day E qualquer coisa Pode ser um maldito Mas calma Um urso coruja Não vai ser muito legal Não Tá Um urso coruja Tá mais Pra uma górgona Ou qualquer coisa Do tipo Mas enfim Mas a gente realmente Já falou Inclusive no Cast de Malditos Que alguns dos monstros Lá do Do bestiário De D&D Eles comportam Muito bem Uma ideia Semelhante Tipo Os devoradores De mente É esse o nome Né? Mind Flayers Mind Flayers É Eu não sei se é Devoradores Não lembro Como é que é E alguns Outros lá Também Especialmente Aqueles que são Que não são tão Parecidos com animais Os que são bem Mais viajados Esquisitos Eu acho que E alguns dragões Né? Enfim Tem que ter dragão Né, velho? Tem que ter o dragão Lobisome e o meu Tem que ter o Zimei Só pra ficar claro Que os Zimei Na Entendido Da forma como os Garou Entendem Sem dúvida nenhuma Os Zimei seriam Malditos Né? Mas eles não participam Ativamente Assim Do metaplot De que vai gerar O apocalipse E etc Né? Eles já morreram lá Tem uma porrada Baba Yaga Reja Cross Russia E aí nós estamos falando De 1992 Qualquer coisa assim Do tipo Então O tempo dos Zimei Já passou Mas beleza Pedrão É isso né cara Quatro malditos famosos E mais uma porrada De borrachada Que a gente falou Agora fazer um ritual De descarrego De novo Vamos Cara Muito obrigado Pela participação Valeu aí também Ouvintes A gente se fala Na próxima Um ruivo de despedida Pra todo mundo Um ruivo de despedida